E é isso, velho crazy! Galera, e hoje eu vim demonstrar pra vocês o Power Trio de Drives da DMT O melhor custo-benefício do mercado Dá uma orelhada aí no som desse camarada! O melhor custo-benefício do mercado O melhor custo-benefício do mercado Então, galerinha, como no canal eu só utilizo o Amplitube pros timbres, né? E pro amplificador eu só gosto do Orange Pra essa demonstração também eu vou utilizar o Orange Só deixei o amplificador mesmo Porque o pedal eu vou utilizar esse aqui Que eu estou demonstrando que é o Power Trio de Drives da DMT, beleza? Então, galera, esse pedal você pode ligar ele em 9V e 18V Eu até tenho na fonte a possibilidade de 18V Só que eu liguei em 9V Porque a maioria da galera só tem fonte em 9V, beleza? Pra vocês aí não depois falarem Pelo amor de Deus, meu irmão! O pedal ficou top é só em 18V Não, tá em 9V, beleza? Então, galera, como vocês estão vendo aqui Não tem nenhum efeito ativado Esse é o som limpo da guitarra O primeiro que temos aqui é o famoso Morning Glow E o interessante desse pedal do DMT É que você tem o pedal original Que no caso aqui é a chavinha no meio Pra baixo você tem ele com corte de agudos E pra cima você tem o mood de ganho Ou seja, pra acrescentar ganho Só que eu já não acho interessante Porque esse pedal Morning Glow se popularizou Porque ele é um pedal cristalino Se você tem o som da sua guitarra limpo Verdadeiro Com a gordurinha de ganho E isso é muito lindo, né? Saca aí o som desse trem Bodycris! Música Música O que é isso? 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 I'm Wise my Silkinkamento. Eu espero que você tenha curtido o sonho desse camarada aqui. É top demais, né? Exatamente! Então se você adquirir lá o seu Power Threat Drives da DMT, é só você chamar o Fabio. Aqui nesse Whatsapp, link na descrição! E o mais legal é que você pode personalizar completamente o pedal. Você pode colocar a cor que você quiser, o tipo de nobre que você quiser você pode colocar um logo sua ou um desenho aqui no pedal pra deixar a sua cara muito crazy então é só você chamar o Fábio aqui nesse Whatsapp e adquirir o seu e só esperar que a felicidade vai chegar né meu irmão é isso aí tamo joando